Você que mandou um recadinho pro nosso SBT Zap, é hora de mostrar, né, Demorou? É, gente, a primeira foto aqui que a gente vai mostrar é do Jeverson. O Jeverson de Presidente Prudente, tá aí? Olha aí o Jeverson. Olha o Jeverson, gente. Jeverson, é isso mesmo? Jeverson de Presidente Prudente. Flávio, aqui também tem sempre um telespectador mirim, você sabia? Tem? Vamos ver. Nós vamos ver o Bernardo de São João do Iracema. Olha São João do Iracema. Que bonitinho. É aquela pose de modelo, assim, que tá disfarçando, né? É. Mas, saiu a foto. Mas tá bem, mas tá bem. E tem mais, ó, mais três minifãs. A Brenda, o Paulo e a Judite, os três moram em Birigui e sempre assistem a gente aqui, antes de ir pra escola. Você e o Hernandes ali, ó. Eles têm um... assistem a gente e vão pra escola, não perdem. E tem mais aí do Presidente Prudente, a Kemely. Kemely, um beijinho pra você, viu? E agora já era essa tuba com o Igor, não tem? Olha, o Igor. O Igor deu um joinha aí pra gente. Olha o Igor. E eles... tem mais dois também, a Samara e o Davi, que é de Birigui? O Igor tá ali, animadíssimo. Tá ali, ó. Olha só esse pessoal aí também. Eles são de Birigui também? Não, eles... é, são de Birigui. São de Birigui, olha só. Agora, tem mais. Tem mais? Não tem? Demorou. Militério Espectador. Tem mais? Claro que tem. Tem a Sinhá, lá de José Bonifácio. Olha a Sinhá, olha a Sinhá, tá fazendo coração. A Sinhá, um beijo pra você, viu, Sinhá? Ela tá marcando presença no nosso zap. Olha o Milton, olha o Demorou. O Milton é de Aparecida do Oeste, lá perto de Nova Cana Paulista. Perto de Nova Cana Paulista, meu vizinho. Olha ele, é seu vizinho? Meu vizinho. Vizinho da Demorou, aparecendo aqui. Ixi, Maria. Tem também uma família lá de Penápolis. A Bruna, o Bruno e a Lorena, que é a filha deles. Pessoal de Penápolis. Ó, num parque aí, ó. Nossa, tem muita gente assistindo, né? Ó, a pessoa Demorou, hein? Tem mais. Tem a Patrícia, que mandou a foto dela com os filhos. Patrícia e o Naidon. Olha só que nome de filho. Bem diferente, Naidon. Você já tinha ouvido falar? Não. Naidon, não. Pois é, Naidon. Feche. Ó, um beijo pra vocês que estão assistindo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, né? Cadê Morou? Cadê Morou tem mais pessoas que estão comendo. E eu vou trazer uma surpresinha aqui no final. Você vai trazer uma surpresinha? Pra todo mundo que tá aqui no estudo. Você sempre surpreende a gente, né? Demorou, você é maravilhosa. Maravilhosa. Posso ir trabalhar um pouco? Pode ir, pode ir. Vai lá. Demorou. A pipoca tá pronta? Olha a pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha pro bem na hora. Será que dá certo aqui de vender pipoca? Será? Olha a pipoquinha, olha a pipoquinha. Quanto que é essa pipoca? Pra você é de graça. Puxa vida. Você tá bonzinho? Eu tô bonzinho? Tá. Eee, coisa boa. Quer Dodô. Gente, olha essa demorou. Alguém mais quer? Alguém quer pipoca? Não, depois a gente lembra pra vocês. O pessoal aqui tá falando que quer. Vou colocar a pipoca aqui. Eu falei que você parece a Lady Gaga de Nova Cana Paulista, mas eu acho que você tá mais pra uma mistura de Milene Pavorou com a Tieta do Agreste. Olha, gente. Ah, tá. Eu vou pensar num apelido pra você, tá? Eu vou falar aqui no programa. Ah, tá bom. A gente tem foto, né? Você que falou que tem bastante, que demorou, falou que nós temos muitos fãs mirins. Não é isso mesmo? Bem na Oretes. Tem mais? Tem mais fãs? Vamos mostrar? Sabe de onde eles estão? Esses daí? Olha só. Aqui, ó. Essa aqui, que é de Ribeirão dos Índios. Ribeirão dos Índios. Ribeirão. Olha que coisa mais linda. Quem são elas aqui, ó? Elas assistem o programa. Ah, não mandaram o nome, gente. Pois é. Ribeirão dos Índios não mandaram o nome, mas são lindas. Obrigado pela audiência. E tem um candidato pro coração da Demorô. Demorô? Oi? Deixa eu ver se tá aprovado. Olha, Demorô. Hein? Esse aqui é o Paulo de Cândido Rodrigues. Ele pediu pra Demorô, mandou um abraço pra você e avisou que está solteiro igualzinho você. Gente, eu tô com uma lista enorme. Eu preciso fazer a triagem disso. Agora coloca aí pra gente. Não é por falta de pretendente, viu? Será? Não, olha aqui, gente. Ele tá esperando. Aí, Paulo. Nem que você fale pra ele, eu não quero, dê uma resposta pra ele. Tá, Paulo. Não deixa o moço esperando. Olha só, Paulo. Depois do programa, gente. E tem mais. Eu tô na dois, né? Tô olhando pra lá. Boa, Demorô. Vamos lá. Tem mais. Vamos ver. Agora coloca pra gente aí a foto da Maristela. Olha a Maristela, gente, na frente da TV. Ela é de Penápolis. E tem mais uma pessoa lá de Penápolis que tá assistindo a gente também. Gente, Penápolis. Penápolis em massa. Ó, a Ingrid. Olha a Ingrid. A Ingrid também é de Penápolis. Ela assiste o Bem na Hora. Olha ali com o Hernandes. Boa, gente. Boa. Mais um telespectador mirim. Tem mais? Olha isso aí, gente. É a Sara, que é de Guararapes. Olha a Sara, gente. Toda estilosinha, Sara. Linda, né? Linda. Ó, obrigado pra todos vocês que estão acompanhando a gente, mandando as fotinhas pra gente. É isso mesmo. Demorou? Demorou? Vem cá. Vem cá. Fica comigo. A gente vai terminar junto. A gente vai terminar junto, claro. Nós vamos comer essa pipoca? Vamos. Acabando o programa, a gente vai comer a pipoca assistindo o jornal. Beleza? Beleza?